Nossa, quem é ele? Cheguei, pessoal. Como vocês estão? Uau! E aí, gente linda? Eu cheguei cedo demais, é isso? Ai, meu Deus! Olá, pessoal. Sou o maior palhaço digital dessa era. Ai, essa casa... Onde eu sou? Oi, pessoal. Prazer, prazer. Quem por mim se apaixonar sempre vai me amar. Esse é meu nome. Além de influencer, eu também me considero um criador. Pra mim, o importante é usar a criatividade, entende? E como eu crio conteúdos relacionados à beleza e à moda, eu influencio as pessoas e mudo os valores estéticos delas. Vocês lembram que o underboob foi moda, né? A nova moda é um decote na calça, o underball. É... Underball. Demais. Dá um close aqui, vai. Eu só sei que o que eu mais quero é me divertir. Vamos arrasar! Essa roupa aí é de boa? Não incomoda? Não, é confortável. Então tá. Quer colocar a mão? Não, 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 eu tô de boa. Quer colocar a mão? Não, 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 eu tô de boa, eu tô de boa. Falei das pedras. Ah, tá. Curtiu? Olha, isso é irado. Acho que tá cá. Fui eu que fiz. A nossa roupa é parecida. A gente tá combinando. Eu não acho, não. É perdido. Falei das pedras. Você tá demais. Muito obrigado.